Para mostrar o Xbox Live Com o Xbox Live No seu Lumia 710 Com 8GB de armazenamento Interno Lumia 710 Lumia 710 Aqui seu Lumia Ai gente, vou pausar o vídeo Que eu fiquei tonto Eu fiquei tonto uns 5 minutos O Xbox Live Aqui eu não tenho nenhum jogo Pois eu não gosto de jogos, eu gosto só de aplicativos No Xbox Live Tiago Microsim É porque Microsim é o formato do chip Lumia 710 Isso aqui você faz o personagem Precisa de 11 MB Livre no armazenamento Para baixar um app que muda o seu personagem No Xbox Live Você pode transformar sua conta em Gold Para poder jogar online Uma assinatura Gold anual custa R$ 89 Deve ter subido um pouquinho Esse valor por causa do Natal Você vem e obtenha mais jogos E ele vai te levar a Marketplace Uma loja com milhares de jogos Olha lá Se ele seleciona o jogo Ele tem a opção de comprar E de experimentar quando o jogo é pago Aqui está o tamanho que ele consome De seu armazenamento É isso Obrigada Estou falando assim porque eu fiquei tonto Muito obrigado E aí